Item 21, processo 48.500, 24.02, 2007 e 19. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à proposta de prorrogação do cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública prevista no artigo 218 da resolução normativa 414 de 2010. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino. Em 15 de setembro de 2010, foi publicada a resolução normativa nº 414, por meio da qual a ANEL estabeleceu o cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública das distribuidoras para o poder público municipal, a ser cumprido até 24 meses de sua publicação. Em 3 de abril de 2012, foi publicada a resolução 479-2012, a qual estabeleceu o novo cronograma para a referida transferência, alterando o prazo final de 15 de setembro de 2012 para 31 de janeiro de 2014. Em 30 de janeiro de 2013, prefeitos de cidade da área de concessão da CPFL se reuniram com a diretoria da ANEL, visando a esclarecimento sobre o cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública. Em 10 de julho de 2013, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realizou a audiência pública para debater a transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios. Nessa mesma data, prefeitos de cidade do estado do Paraná se reuniram com a diretoria da ANEL para obterem esclarecimento sobre a transferência dos ativos também de iluminação pública. Porque em 14 de agosto de 2013, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados também realizou a audiência pública para debater o impacto da transferência do sistema de iluminação pública para os municípios com um porte menor, quer dizer, menor do que 30 mil habitantes. Em 2 de setembro de 2013, a diretoria da ANEL recebeu representantes da Associação Mineira de Municípios, oportunidade em que o presidente da referida entidade reiterou a solicitação de suspensão da transferência dos ativos. Em 4 de setembro de 2013, a Superintendência de Regulação de Serviços de Comercialização, SRC, desta ANEL, participou da segunda reunião itinerante da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizada no município de Icarapé, Minas Gerais, a ocasião em que seu presidente pleiteou a postergação da transferência dos ativos. Em 5 de setembro de 2013, a SRC participou da audiência pública realizada pela Prefeitura Municipal de Limeira, São Paulo, com o propósito de discutir com as lideranças locais e a sociedade em geral o processo de municipalização da iluminação pública. Na ocasião, pleiteou-se também a alteração da data final para a transferência dos ativos. Essa aqui, entre outras várias oportunidades que a SRC tem participado, tem se envolvido nessa discussão. Então, diante das diversas manifestações recebidas sobre a transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios, solicitei à SRC a elaboração de proposta de prorrogação do cronograma. Assim, atendendo a sugestão deste relator, a SRC, mediante nota técnica de número 18, de 10 de setembro de 2013, recomendou a abertura de audiência pública com o objetivo de colher subsídio para a proposta de alteração do artigo 218 da Resolução 414-2010. Esse artigo é o que disciplina essa questão. A título de informação, apresenta-se a baixa situação atual de transferência dos ativos de iluminação pública em todo o país. Esse mapa eu acho importante, porque tem havido um movimento, no meu modo de ver, até desproporcional e exagerado de algumas lideranças, dizendo da inviabilidade dessa transferência. O que mostra esse mapa é exatamente o contrário. Os municípios que estão aí em azul têm uma predominância muito grande daqueles municípios que já hoje são responsáveis por essa questão da iluminação pública. Apenas os que estão em amarelo ainda têm pendência dessa transferência. Ou seja, o estado de Roraima, que é um estado com poucos municípios, o Amapá, o Ceará tem também essa situação, Pernambuco também é parte do município, do estado, Minas Gerais, que é também, Minas Gerais é a totalidade, e São Paulo é parte só, aqui talvez o mapa não esteja retratando corretamente, e o Paraná também é uma pequena parte aí do estado que ainda tem município que estão responsáveis por essa, cujas concessionárias são responsáveis pela iluminação pública. Então, a grande maioria já estão sob a responsabilidade dos municípios, e essa minoria em termos do Mapa Brasil é que ainda tem essa pendência. Esse é o resumo do voto, Procuradoria, do relatório. Procuradoria. Aqui também a Procuradoria não pode deixar de se manifestar e deixar alguns pontos claros, porque isso é uma matéria bastante controvertida, a ponto da Procuradoria, e não a ANEL, a Procuradoria ter recebido uma recomendação do Ministério Público Federal para que a gente revisse o nosso parecer que entendia que era legítima a proposta colocada na Resolução 414. Aqui, na verdade, chega a ser até uma subversão do procedimento, porque o parecer da Procuradoria é opinativo. Quem praticou a decisão e quem editou a Resolução 414 foi a ANEL, mas, ainda assim, a Procuradoria enfrentou os argumentos, fez um novo parecer, aprofundando as questões jurídicas colocadas nessa recomendação do Ministério Público, para deixar de forma absolutamente inequívoca a nossa posição jurídica, porque, à luz da Constituição, a responsabilidade pela prestação de serviços de eliminação pública é dos municípios, e, eventuais disposições legais, como o invocado do Decreto 41019, foram superadas pela Constituição de 1988, e superadas pela Lei 8987, pelos próprios contratos de concessão, que colocam como uma atividade inerente ao serviço de distribuição, o fornecimento de energia, não o fornecimento do serviço de eliminação pública, que não significa que a distribuidora não possa prestar esse serviço. Ela pode, se, num processo licitatório, ela vencer e for contratada pelo município, mas ela vai exercer uma atividade extra-concessão, que vai ter uma remuneração pelo seu contrato celebrado com o município, não uma remuneração de um serviço extra-concessão por meio de uma tarifa. Então, a Procuradoria procurou deixar bastante clara essa questão jurídica nesse novo parecer, e encaminhamos o parecer ao Ministério Público, rejeitando a recomendação de alteração dessa posição jurídica. De qualquer forma, essa questão acabou sendo judicializada por alguns municípios. Alguns conseguiram liminares, outros não. A Procuradoria já conseguiu reverter alguma dessas liminares. O que fica patente é que, do ponto de vista jurídico, a gente tem uma convicção muito grande que isso precisa acontecer, porque é uma obrigação do município, e, por sua vez, não é uma obrigação da distribuidora prestar esse serviço por meio de tarifa. Por outro lado, até na participação nos debates, nas audiências públicas, a ANEL também não pode ficar insensível a uma outra parcela de argumentos que diz respeito a eventuais dificuldades, especialmente dos municípios pequenos, de receber esses ativos. Mas aí, como é a proposta do relator e que foi examinada pela área técnica, a solução não é revogar o artigo da 414 e suspender ou interromper de forma definitiva esse processo de transferência, mas, eventualmente, fazer uma avaliação de cronograma. E um outro pleto que foi muito... foi colocado de forma insistente por parte dos municípios nas audiências públicas e nessa audiência pública lá na Câmara dos Deputados é a necessidade de que a ANEL discipline minimamente quanto ao estado dos ativos que vão ser transferidos para os municípios. Mas, de novo, aqui nós estamos falando de uma questão de rito, mas não do mérito mesmo da questão, já que aqui a matéria tem assento constitucional e é, de forma inequívoca, uma competência dos municípios. Matéria, então, submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, entende à Procuradoria que a questão está em... tem condições de ser submetida à diretoria. Então, como bem colocou o Dr. Ricardo Brandão, a Constituição Federal determina que essa competência, essa responsabilidade é mesmo do Poder Público Municipal. Está aí no artigo, no item 12, essa menção. Portanto, não resta dúvida quanto à necessidade de cumprimento por parte das distribuidoras de energia elétrica acerca do disposto no artigo 218 da Resolução Normativa nº 414, o qual prevê a efetiva transferência dos ativos de iluminação pública ao Poder Público Municipal com proposta de dar cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal. Por outro lado, após diversas discussões verificadas nos variados fóruns, dentre eles a Câmara dos Deputados e a Associação Mineira de Municípios, tem em si observado que a maioria dos municípios de pequeno porte que ainda não assumiram a gestão do sistema de iluminação pública apresenta desconhecimento sobre o assunto. Ademais, a solução mais provável para esses municípios, os de pequeno porte, consiste na formação de consórcios com o propósito de reduzir custos junto aos fornecedores de material e prestação de serviços de iluminação pública. ou seja, tem muitos, especialmente em Minas Gerais, muitos municípios de pequeno porte que talvez não tenha escala e o que eles têm buscado é se associarem no sentido de tornar esse serviço mais viável, mas com uma escala mais apropriada. Após as diversas reuniões e audiências públicas que a ANEL tem participado, conclui-se pela necessidade de prorrogação do prazo final para os municípios de menor porte. Dessa forma, propõe-se alterar o cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes, prorrogando-se o prazo final para 31 de dezembro de 2014. Aquele prazo que hoje está definido em 31 de janeiro passaria para 31 de dezembro de 2014. tendo por base os dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Para os demais municípios o prazo permaneceria inalterado e conforme disposto na Resolução Normativa 414, ou seja, 31 de janeiro de 2014. O quadro abaixo demonstra o impacto dessa prorrogação por Estado em quantidade de municípios evidenciando o grande percentual de municípios que teria um tempo adicional para se preparar e assumir a gestão do sistema de iluminação pública. Então, para aqueles Estados que ainda temos a pendência dessa transferência, no caso do Amapá, 16 municípios, portanto, a totalidade do Estado, a quantidade de municípios que a distribuidora faz gestão, então, é a totalidade, e aí a tabela mostra cidades com 50 ou mais habitantes, 50 mil ou mais habitantes que não transferido. 2, no caso do Amapá, em relação ao não transferido 12%, 2% representa 16%, e a quantidade menor que 50% é 14%, ou seja, a maioria representa 188%. E assim por diante, no caso do Ceará, 184 municípios, que tem gestão própria, só o município, acho que é exatamente a capital, então, tem 183 que precisa ainda transferir, dos quais 32 enquadraria nesse porte de igual ou maior a 50, portanto, permaneceria a data de 31 de janeiro, e outros 51 seria deslocado para dezembro. Minas Gerais, que é o maior volume, por ser o estado também com mais quantidade maior de município, tem 853, já tem 6 que já providenciou essa transferência, então, já executa, mas, desculpa, 16, e falta 837. 63 permaneceria até 31 de janeiro, porque tem porte maior do que 50 mil habitantes, e os outros 774 seriam deslocados, que são aqueles pequenos que dependem daquela, além da questão do porte, tem uma situação que, no caso de Minas Gerais, pelo menos, boa parte dos pequenos municípios não tem instituído a CIP, aquela contribuição para a iluminação pública. E também foi outra alegação que eles fizeram, ainda que tenha tido tempo, mas houve lá mudança do prefeito, enfim, eles também precisam instituir essa contribuição. E por aí vai, Paraná, que está talvez mais equilibrado, tem aqui uma quantidade de municípios com gestão própria, já chegou a 300, era um número bem menor, então, muitos já caminharam em função da resolução 414, e apenas 99 que falta transferir, e também tem 4 apenas que enquadram nesse porte maior do que 50, e outros 95. Pernambuco também tem uma quantidade grande ainda por transferir essa responsabilidade, 185, no total 6 já foram transferidos, e os outros 179, e tem 29 com esse porte maior do que 50, os outros 150 por transferir. Roraima também é exemplo do Amapá, coincidentemente 16 municípios, nenhum transferido, e só tem um maior, exatamente a capital, maior do que 50, os outros deslocaria também. E por outro, São Paulo que de 645, já tem a grande maioria, transferia, já tem uma boa parte aqui com gestão própria, 86, a grande maioria ainda tem por transferia, aqui tem uma quantidade maior, 99, que seria mantido a data de 31 de janeiro, e os outros 460 deslocados. Enfim, no final, então, aqui, tem ainda uma quantidade de 1.889 municípios que precisam ainda tomar essa providência, 230 seriam mantidos, a obrigação seria mantida para 31 de janeiro, e os outros 1.659 seria deslocado para dezembro. Esse é o quadro geral dos que ainda precisam fazer essa transferência. Então, tem sido pleito de parlamentares para que os ativos de iluminação pública sejam transferidos em perfeitas condições de uso, nesse sentido, ressalta-se que está sendo proposto que a distribuidora encaminhe anel, anexo à solicitação de audiência de transferência de anuência de transferência do acervo de iluminação pública, um termo de responsabilidade por meio do qual garanto que o sistema de iluminação pública é registrado como ativo imobilizado em serviço, esta em condições de operação e em conformidade com as normas e padronizações disponibilizadas pela distribuidora e pelos órgãos oficiais competentes. Observado também o disposto no contrato de fornecimento de energia elétrica acordado entre a distribuidora e a próprio Poder Público Municipal. Aqui um esclarecimento adicional, porque esse, talvez até o próprio desconhecimento de alguns municípios, eles têm manifestado muita preocupação se não vai receber ativos sucateados pela distribuidora e assumem uma nova responsabilidade com ativos em situação precária e pode, então, não conseguir prestar o serviço no padrão adequado. O que não procede, evidentemente, a distribuidora mantém a manutenção desses ativos no patamar que garanta a prestação do serviço adequado. É evidente que não vai aqui construir ativos novos para transferir, mas vai transferir no Estado que está, mas o Estado que está é um Estado que permite a continuidade do serviço de maneira adequada. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública pelo período de 26 de setembro a 31 de outubro de 2013, com sessões presenciais a serem realizadas na cidade de São Paulo, no caso, Belo Horizonte, Minas Gerais e Recife, Pernambuco, nos dias 24 e 25 e 30 de outubro de 2013. São Paulo é na capital mesmo, São Paulo, visando colher subsídios da sociedade em geral para a proposta de resolução que altera o artigo 218 da resolução normativa 414, que trata do cronograma para transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o programa que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 26 de setembro a 31 de outubro de 2013, com sessões presenciais na cidade de São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, nos dias 24, 25 e 30 de outubro, respectivamente. visando, então, colher subsídios com vista a discutir o cronograma de transferência desses ativos. Próximo item.